Alô meu couro, preste atenção, ei André, fecha no 44, faz um coração e vem! É quatro numa mão, é quatro em outra mão, fechou 44, vem com o coração! É quatro em uma mão, é quatro em outra mão, fechou 44, vem com o coração! É 44, é 44, agora é Iandra, vota no 44, é 44, é 44, agora é Iandra, vota no 44, vota 44, vota 44, agora é Iandra, vota no 44, é quatro em uma mão, é quatro em outra mão, fechou 44, Vem com o coração, é quatro numa mão, é quatro em outra mão, fechou 44, vem com o coração, é 44, é 44, agora é Iandra, vota no 44, vai! É quatro em uma mão, é quatro em outra mão, agora é Iandra, vota no 44, agora é Iandra, vota no 44, agora é Iandra, vota no 44, vai!